A gente começa a edição de hoje com notícias do Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, um caso bárbaro aconteceu na noite de ontem. Segundo informações do boletim de ocorrência, um adolescente de 17 anos é suspeito de cometer ato infracional contra um homem de 53 anos. Ao ser apreendido, o jovem confessou aos militares o que fez. Depois de agredir a vítima, despejou uma quantidade de gasolina ateando fogo no homem. As imagens foram gravadas de um celular e são impressionantes. Mostram o exato momento em que o homem tem o corpo incendiado. Repare do lado esquerdo do vídeo. A vítima está caída, o suspeito se aproxima e na sequência ateia fogo no homem. O crime bárbaro aconteceu próximo de uma faculdade em Coronel Fabriciano. E cerca de duas horas depois, um adolescente foi apreendido suspeito pelo ato infracional. Nós não descartamos a participação de outros autores. Agora entregamos esse menor que está apreendido para a polícia civil que com certeza dará continuidade a essas investigações e aí sim poderemos apurar se teve ou não outras participações nesse crime bárbaro. O adolescente, ele já era conhecido no meio policial? Sim, esse adolescente tem várias passagens por roubo, por tráfico de drogas e uso de drogas. Várias apreensões já ao longo desses últimos anos. Um adolescente de 17 anos confessou a infração à polícia. Ele contou que atraiu a vítima para esta rua e ao chegar aqui agrediu o homem com a paulada na cabeça e em seguida atiou o fogo. A vítima, que aparenta ter 53 anos de idade, foi socorrida em estado grave a um hospital com queimaduras de terceiro grau. Com cerca de 90% do seu corpo queimado, continua ainda viva, mas correndo sério risco de perder sua vida. Até o momento nós não conseguimos identificar essa vítima. Com certeza é mais um trabalho que será feito aí pela autoridade de polícia judiciária para a gente saber também qual é o histórico dessa vítima, se ela também tem passagem, desenvolvimento. Para a PM, o adolescente contou que tentou matar o homem por causa de uma briga entre os dois relacionada ao tráfico de drogas. O menor confessou sim o crime, negou num primeiro momento, mas acabou por confessar. Ele alega que a vítima o devia drogas, estaria sumida há cerca de 30 dias, apareceu na localidade ontem e ao ser cobrado, essa vítima teria agredido esse menor com socos. O menor, não satisfeito, apoderou-se de um pedaço de madeira, golpeou a vítima por três vezes, a mantendo desacordada. Logo em seguida, adquiriu gasolina, jogou nessa vítima e atiou fogo.